Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje vai falar a respeito aqui de uma balança de precisão que nós compramos no Aliexpress. Será que vale a pena? Pessoal, vocês que gostam do tiro de precisão, principalmente no calibre 4,5 milímetros, olha como está bonita essa arma daqui. Essa arma aqui está com um cilindro de 350cc, válvula reguladora com saída regulada para 90 bar, cano 4,5, 16 polegadas, supressor aqui na ponta do cano, como ficou bonita essa arma. Essa arma aqui eu faço disparos no 4,5 com ela, corto cabeça de cigarro ou cigarro tranquilamente com essa arma aqui a 50 metros sossegada. Mas não é só isso. Para você ter precisão, você também tem que saber escolher os seus chumos. E se você não tiver a balança certa, você não consegue escolher os seus chumbos. Por quê? Quando você tem uma válvula reguladora igual a essa, que você consegue manter os seus tiros estabilizados na mesma velocidade, você também precisa ter chumbos do mesmo peso. Então, precisa sim de uma balança de precisão. E essa balança aqui nós compramos no AliExpress, pagamos exatamente 115 reais. Mas você vai achar lá de 90 reais até 150 reais. Mas essa aqui foi a que eu escolhi. Muita gente me pergunta se pode utilizar essa daqui, ó. Essa aqui que é de bolso. Eu tenho uma dela. Essa de bolso eu recomendo para quem atira com calibre 6,35, 7,62 e também no 9mm. Essa aqui resolve para esses calibres maiores, tá? Mas o calibre 4,5 e o calibre 5,5, você precisa de uma balança dessa daqui. Por quê? Porque essa balança aqui, ela pesa até 3 dígitos depois do ponto, tá? Então ela te dá pesos exatos, muito exatos mesmo. E você consegue sim escolher e selecionar seus chumbos com grande facilidade. Então se você precisa efetuar disparos de precisão, adquira uma balança igual a essa. Vocês vão ver aí no vídeo que é muito fácil de operar e você não vai ter dificuldade alguma. Então, recomendação nossa, vale a pena comprar uma balança dessa daqui. Porque você pode usar no 4,5, pode usar no 5,5, no 6,35, no 7,62 e no 9mm. Essa outra já não. Essa aqui você precisa de mais. Mas também resolve. Essa aqui custa 40 reais. Agora, essa outra aqui é top de linha. E garanto pra você que se você quer disparos de precisão, é essa aqui que vai resolver seu problema. Tá bom? Então fiquem com o vídeo aí até o final. Muito obrigado e até a próxima. Valeu? Bom pessoal, vamos fazer aqui então o box da balança digital de precisão. É uma balança muito precisa mesmo. No caso desse modelo especial é de 50 gramas. Mas tem de 20 gramas, 50 gramas e 100 gramas. Ela pesa em gramas. Pesa também em grains, tá? Que é o que interessa pra gente. O display dela é um display colorido. Precisa de duas pilhas AAA. E ela desliga com 180 segundos. Que vai dar aproximadamente 3 minutos se você não utilizar. A conversão aqui é rápida, né? Conversão rápida. Você tem a tara. Tem indicador de bateria baixa e também de problemas. Então é bem tranquilo. É feito na China. Caixinha muito bem feita. Vem aqui com a espuminha pra proteger. Vem aqui um peso pra você calibrar de 50 gramas. Vem aqui uma bacinha. Pra você colocar pólvora. Colocar qualquer coisa que você desejar aqui. Pra pesar em grande quantidade. Vem a balança em si. Vem aqui também um manualzinho. O manualzinho tá em inglês. Vem também uma pinça. Tá bom? Muito importante essa pinça aqui. Mas vamos usar o que interessa. Vamos colocar aqui do lado. Então tá aqui, ó. Você tem essa tampinha aqui que você pode abrir, ó. Pode tirar também. Bem tranquilo. Não vou usar. Vou deixar aqui. Vem aqui com uma proteção. Que você deve retirar, tá? Ok? Tem um localzinho aqui pra você colocar o peso de calibração. Muito bacana. Pra você não perder. E aqui atrás. Compartimento de bateria, tá bom? Compartimento de bateria aqui. E aqui fala-se o seguinte. O modelo é um K. Kilo alfa. Esse modelo aqui da balança digital. É um Kilo alfa 67. Ou o Kilo 191.8 bravo, tá? Vai duas baterias. Ok? Feito na China. Ela pesa de 50 gramas. Ou milésimo, tá? 0.001 grama. Então é muito precisa mesmo essa balança. Essa balança, ela não pode sofrer impacto. Tá? Não pode sofrer impacto de modo algum. Senão ela perde a precisão. Então você tem que cuidar com muito carinho dela. Porque é uma balança muito sensível mesmo, tá? Tá aqui. Olha só como ela é tão sensível. Na minha mão, ela nem liga, ó. Tá vendo? Posso desligar aqui e ligar, ó. Ela ligou. Se eu começar a mexer, ó. Tá vendo como que ela começa a querer marcar? Se eu colocar no local assim que ela não tem estabilidade, é a mesma coisa. Ela vai ficar, ó. Vou só assoprar lá na balança, ó. Ó. Você viu o quão precisa essa balança. Tá bom? Você vê que ela tá até descalibrada aqui. Tá marcando em gramas, tá? Isso aqui é gramas. Vamos apertar aqui, ó. A unidade. Vamos chegar em grains. Ó. Isso aqui é em grains. Ó. Se eu assoprar. Tá vendo? Muito sensível. Vamos zerar ela. Tá zerada. Ou seja, tá zeradinha. Se eu apertar a unidade e segurar, ela vai pedir pra calibrar. Ó lá, ó. Pediu pra calibrar. Eu vou pegar aqui a balança, o peso de 50 gramas. E vou colocar aqui em cima. Ó. Calibrou. Tá vendo? Posso tirar tranquilamente. Tá calibrado, tá? Uma coisa que é muito legal. É que você pode utilizar essa balança pra fazer contagem de chumbinhos também. Se você desejar. Ou contagem de peças, tá? Como que faz? Vai colocar. Tira a tara. Zerou. Coloca os 25 chumbinhos. Aperta peças. Aí você vai colocar lá em 25. Ele vai começar a contar. 3,26. Tá ok. 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 Sem peça. Tá vendo? Sem peça. Agora vamos ver a unidade aqui. Pessoal. A média de 100 chumbinhos. Aqui tá marcando 761 gramas. Mas se você tirar esse ponto e colocar pra cá. Cada chumbinho pesa 7,61 gramas. Se eu mudar pra gramas. Deu 49,33 gramas. Que vai dar. Se você colocar esse ponto pra cá. Dá ponto 49 gramas, tá? Então ele é muito precisa essa balança. Dificilmente ela vai mentir. E vamos ver a realidade, né? Vamos colocar aqui agora. Vamos zerar aqui. Vamos ver em gramas. Vamos pesar um aqui, ó. Ponto 49. Ponto 49. Ponto 49.7. Esse aqui eu vou mudar pra grains. Vamos ver o que vai dar. Olha lá. 7,60 gramas. Tá vendo? É muito precisa essa balança, tá? Se ela não pode sofrer impacto. Não pode roubar ela. E ela é isso aí, ó. Muito facinho de operar. Muito tranquilo. Vamos agora zerar aqui. Ligar de novo pra ficar mais rápido. Ó. Em gramas. Vou pegar um chumbinho. E vou colocar aqui. Ponto 49.96 gramas. O que marca aqui na latinha. Ponto 49. Vou mudar a unidade aqui pra grains. Ó. Grans aqui, ó. 7.66 grains. Aqui fala. Ele pesa 7.56. Tá vendo? Ela tá sempre pesando a mais. E aí Tá vendo? Ela tá o óleo. E aí E aí E aí